Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, o dia tá maneiro pra caramba, eu tô com uma moça muito doida aqui que é a Jéssica, e aí Jéssica, tudo bom? Tudo certo. Conta aí pra mim, o que você veio aprontar aí hoje? Eu vim pular aqui de 4 mil metros. Ah, ali em vez de tacar do avião? Não, talvez eu venha ficar atacado. Ah, não tinha nada melhor pra fazer hoje? Não tinha, eu tinha que acordar 5 e meia da manhã e ir pra cabelo. Eita, quem que veio com você? Conta aí pra mim. Larissa, Gustavo ali atrás, Gustavo ali, amarradão e o Claudio também. É isso aí, bora então entrar no avião, vamos lá pra cima, 12 mil pés de altura, 200 km por hora em rota de colisão. E aí, bora, 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 agora é de verdade, hein? Ei, ei, ei! Beleza, coda, coda, coda! Arrança, coda, coda, coda! E aí E aí E aí E aí E aí Curtiu? Curtiu muito Bom demais Muito bom Show de bola Parabéns Bem-vinda a CadaLivre Obrigada Bem-vinda ao Paraquedismo Obrigada Bem-vinda à Terra É isso aí Direto desse Céuzão Maneiro pra caramba CadaLivre Boituba Brasil Bye-bye Bye-bye Obrigado.